Salve, salve, gregos! Beleza, Lorde Brian, de volta com a nossa série Assassin's Creed aqui no canal. Nossa série aí, queridinha, fazendo cada vez mais sucesso. Estamos aqui na cidade das bundas, onde tem muitas estátuas com bundas gigantescas. Vamos dar uma olhada aqui. Estamos em Delfos, né? E tem caçador de recompensa na área. Nível 12, Nisus, o Bardo. Acho que é uma boa já começar o episódio de hoje com uma pancadaria aí contra Nisus, o Bardo. A gente pode pegar a armadura dele. E esse aqui a gente não pode encarar não, hein? São dois níveis a mais, é muita coisa. É o Antilpe, a Patricida. É uma mulher que matou o próprio pai, então é uma mulher essa daqui. Então vamos atrás do Nisus, o Bardo. Já tá ali. Ih, essa galera vai presenciar uma pancadaria. Sai da frente, senhor! Pô, o cachorro se meteu, mano. Que isso? Que esse cara... Esse cidadão... Ah, não, não, não. População se rebelou contra mim. Vambora, eu vou só dar uma... Saída pra acalmar a situação. Mas eu vou chamar esse cara pra um X1 aí. Cachorro! Velhinho, tudo me atacando. Olha aí, galera. Falei que é a cidade das bundas, olha aí. O motivo é esse. Olha quanta bunda aqui, cara. Difícil ver tanta bunda junta. Pera aí, é impressão minha ou chegou o outro mercenário ali na área? Eita! O outro chegou, o 14. E não fica legal. Aí é covardia já. E o que a gente tem pra fazer aqui, ó? Ajudando um curandeiro. É uma missão bacana, é pro nosso nível. Tem também filhas de Artemis, que a gente tem que matar aqui. O javali Caledonio. E nós também temos uns lugares novos pra descobrir. Um local pra sincronizar. E também temos a opção de ir atrás aqui. Da Sotera, é cara. Que eu tô quase indo. Não é tão longe. A gente já limpou essa área aqui. É aquela área onde tava tendo aquela guerra entre Atenas e Esparta. Nós já passamos por lá. O nível não é alto. Então eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui. Nesse, ajudando um curandeiro. Depois a gente vai partir pra matar aí. A nossa primeira cultista aí. Que a gente realmente vai atrás, né? Lembrando que isso aqui é um culto maléfico e secreto. Muito poderoso que está dominando a Grécia Antiga com mais intenções. E a gente tem a missão de matar todos. Esses dois aqui já foram mortos. Esse aqui a gente matou. E esse aqui, a nossa irmã que faz parte do culto, matou. Agora nós vamos atrás dessa daqui, ó. Sotera. Nível 13. Acredito que dá pra matar. Então vamos lá. Vamos em frente. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera. É que eu... Eu... Tinha ganho aí, essa skin. Pra cavalo. Que é um... Unipegasus. Vamos chamar assim. Unipegasus negro. Ou seja, é um... Pegasus com unicórnio negro. Eu vou equipar só pra gente ver como é que fica. Ele... Ele entra no lugar do Phobos. Vamos chamar, hein. Lá vem ele. Ah, é da hora, hein. Não sei se eu gostei do chifre de unicórnio. Eu preferia que não tivesse. E eu também preferia que a asa fosse toda negra. Eu não precisava ter isso. Mas vamos curtir um pouquinho aí o... O nosso... Pegasus negro aqui, hein. Como é que será que faz pra bater asa? Voar ele não vai voar. Vamos lá, vamos... Eita, eu pulei. Gostei. Então vamos indo. Vou pegar esse caminho aqui. Que é o certo. Eu tava indo pelo errado. E já chegamos. Tá bom. Opa. Vamos deixar o Phobos aqui. Ih, ela tá com dor, a menina. De três ratos. Não, de uns quatro. Ah, como uma mordida de cachorro. Entendi. Então vamos lá. A dor vai ir embora? Sabe, você precisa assustá-la pra longe. Se rugir como um leão, ela vai fugir. Muito bem. Agora vá pra casa. Será que ele é o médico da área? Sim, sou o Likaun. Você deve ser um Místius. Veio pra se tratar? Não, mas gosto de como você trata as pessoas. Isso depende. Vou ter que rugir pra você também? As vezes o melhor remédio que posso dar aos pacientes é uma dose de esperança. Não precisa de cuidados, então. Minha saúde está ótima. Você parece forte e capaz de enfrentar tudo. Meus pacientes precisam de erva de mandrágora. Sei que elas crescem perto de um córrego, a sudeste daqui. Teria tempo pra acolhê-las? Duras demais. Há uma alcateia de lobos descansando perto do córrego. Opa, minha chance de domar um lobo, hein? Você sabe como falar com o Místius. Isso é tudo o que deseja? Ervas de mandrágora? Por hora, traga-as para mim e eu as encaminharei aos meus pacientes. Então, beleza. Sim, trarei pra você. Trarei as ervas pra você. Elas crescem a sudeste daqui, não é? Sim, perto de um córrego, a nordeste de Kira. As flores ainda não desabrocharam, mas as folhas são de um característico verde-cinza. Obrigado. Então, tá aí. Cadê o Phobos? Vamos dar uma olhada aqui. Sudeste, hein? Sul e leste, pra cá. Deve ser aqui. Tá aqui. Então, vamos. Não precisa de um fogo. O terreno é ruim. Uma alcateia de lobo. Difícil é porque... Se eu bater com a arma, eu mato. Também, se eu lutar desarmado, eu não sei se eu consigo ganhar de uma alcateia, né? Ih, já tem ali. Ah, não. Vou matar alguns. Tá aí. Eu acho que eu vou ficar com aquele que é diferente. Ah, não. 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 Agora, hein? Cadê a arma? Desarmei Vamos lá Tá aí Tomar animal E tá aí O meu novo pet É esse lobo aqui Amarronzado Vamos colher aí O material deles Agora eu já vou botar Minha arma de volta Cadê a minha lança Cara, a espada lendária De Nicolau O 190 Pô, mas a 221 é muito mais Talvez se eu conseguisse melhorar a espada Por enquanto eu vou ficar com a lança Vamos lá Vamos tentar então encontrar essas mandrágoras Falou que cresce as margens desse rio Essa aqui Essa aqui é ferro Opa, aqui uma Folha prateada Estas devem ser as ervas Tá, ele precisa de mais Área de exploração Opa Tem coisa Tem coisa aqui Aqui ó, uma Peguei duas já Não sei quantas eu tenho que pegar Vamos prestando atenção aqui Aqui ó, aqui tem mais Ó, aqui tem mais Três Opa, tinha uma bem aqui Quatro Tem mais aqui Já devo ter ervas de mandrágoras Suficientes Hora de voltar ao médico Seis Então vamos embora Ele já falou que Já tenho o suficiente Vamos voltar lá no No médico Parece ser uma boa pessoa Cadê a cidadezinha? Cadê? Tá aqui Vamos lá Então galera Esse lobo aí Precisa de um nome Né Acho que eu vou dar O nome de Akita Pra ele Pra ela Uma fêmea Akita Primeiro lobo Vambora Deu homenagem A minha personagem Aí É De Caramba Agora me faltou O nome do jogo Wolf Quest 3 Então tá aí Vamos falar com o médico Acho que ele vai Pedir pra eu levar Quer ver? Esmaguei as ervas Pra terem mais fácil Se engolir Poderia levá-las Olha isso Apenas diga Que quem as mandou Fui eu Me calma Eu não tinha trazido Mais ervas Do que isso? Eu precisava reservar Uma dose dupla Pra minha avó Logo as darei pra ela Entendi Vou entregar o resto Obrigado Meus pacientes Estão todos Na cora de delfos Ou arredores Um deve estar Nos currais De animais Oeste Um está construindo Uma casa Na região Noroeste E a outra Trabalha nos campos Ao sul Caramba Cada um num canto Fala sério Que saco Então tá aí A gente vai ter que agora Encontrar esses caras Não Mas já é aqui Fala sério Ele não podia entregar Não Olha isso Esse deve ser O que cuida Dos animais Vamos lá Então tá aí Parece Parece que tem um problema Sério aí Com a avó dele Um mistériozinho Rolando aí Ah vamos aqui No ferreiro galera Vamos ver se dá pra Melhorar a espada Do Nicolau Isso aqui Melhorar Opa Melhorou pra 250 DPS Cadê ela Dá pra melhorar Mais ainda Acho que não Ela já foi No máximo Vamos ver se dá pra Melhorar o tridente Dá 221 DPS Dá pra melhorar Também o meu elmo Vamos lá Opa Top Esse aqui Eu também tô usando Não dá pra melhorar Entalhar Vamos ver o que dá pra Entalhar Aqui Ó 4% de dano De veneno Vamos botar isso Agora a espada Acho que ficou Envenenada Não tenho certeza Talvez tenha 4% De chance De dar dano De veneno Alguma coisa Desse tipo Vamos detalhar Mais Ou será que Ou não Vai substituir Não tem espaço Até outro dia Obrigado Valeu Tá aí Olha o outro Muito do lado Também Estas ervas São do licão Obrigada Aquele médico Tão atencioso E tão bonito E tão bonito Toma pena ele ter decidido Que não vai se casar E Por que não Ele falou qualquer coisa Sobre não querer Que suas preocupações Pesassem sobre uma mulher Inocente Sério Antes ele tivesse sido Honesto E dito que eu não faço O tipo dele Por que será que Diz isso Cara Tem uma coisa Estranha Com esse médico Vamos ver Tem um mistério Tem algo Algo de Errado Não está certo Vamos dar Uma olhada Hoje O jogo Tá rodando Suave É muito estranho Esse jogo Esse é o que está Construindo a casa A cara é desse Cara Ele não tem queixo Tá aí Parece ser uma pessoa Boa Todo mundo gosta dele Todo mundo se preocupa Com ele Ele tem um problema Vamos ver se a gente Consegue ajudar ele Tem a ver com a avó dele Vamos lá Nossa Tá Vamos lá Cara Opa Nível 13 Galera Ela não merece Ser punida O que a Praxiteia fez Ela fez profecias Falsas por anos Quem a procurava Por respostas Recebia apenas mentiras Ah Olha aí Uma charlatona Uma falsa oráculo A avó dele Caramba Uma charlatona Enganou milhões de pessoas Durante a vida inteira Ele quer matar a avó Minha família Foi destruída Por uma profecia falsa Se era uma profecia dela Talvez eu resolva isso Pessoalmente Caramba Isso é uma coisa Muito grave Nessa época Nessa época As pessoas Acreditavam Piamente nos oráculos Então A palavra de um oráculo Era a palavra Deus Dos deuses A palavra sagrada Então se a pessoa Inventa Tá aí Vamos ver o que vai rolar Galera Saia daqui Lical Eu sei o que você Deseja fazer Mas só trará Mais vergonha A nossa família Não quero fazer isso Agave Mas por uma questão De justiça Não podemos deixar Praxité a viver Não está nas nossas mãos De qualquer forma Havia homens estranhos Vasculhando o vilarejo Hoje atrás dela Eu os trouxe aqui E eles a levaram embora Que espécie de justiça é essa? Você não entenderia Ela era uma velha ímpia E tola Agora não temos mais Com o que nos preocupar E quem é você afinal? Me chamo Alexios Eu também fui vítima De uma profecia falsa Talvez de uma das Da sua avó Se não a encontrarmos Não poderemos resolver Nada disso Por favor Me ajude A descobrir Aonde a levaram Vou procurar pistas Então tá aí Vai ficando cada vez mais Longa a missão Apareceu uma solução Olha aqui esse cara Você viu alguma coisa? Fala aí A cara desse cara A cara desse cara Praxiteia Praxiteia deve ter perdido Este bracelete ao resistir Mas nenhum ladrão comum Teria deixado algo Tão valioso pra trás Então é estranho isso Não são ladrões comuns Vamos ver onde é que é Essa região Ah não Ah não Olha quem tá aqui No meu caminho Antilp A patricida Cara Será que eu encaro ela? Agora eu sou nível 13 Eu acho que não Caramba E a missão Foi para onde? Eu não tô vendo Cadê essa fazenda? A hora que não é Muito longe daqui Será que é isso aqui? Não A gente ainda tem que encontrar Mais pistas Faltam pistas Vamos nos esconder Não quero que aquela patricida lá Aquela patricinha Me encontre Aqui galera Pistas Isso parece um contrato Levem o pacote Ao ponto de entrega E não o danifiquem Se estiverem falando Da avó do Lical Ela ainda pode estar viva E agora? Rastrear a missão Agora sim Ela vai aparecer no mapa Não Não é isso Esqueci o nome Pecados do passado Tá aí Cadê? 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 Acho muito confuso Essa coisa de missão Aqui desse jogo Já é aqui Poxa Tá ali Vamos lá Vamos falar com ela Ô Lical Caramba Que loucura Você é um médico Não um assassino Ela é sua avó E você não é um assassino Deveria pensar melhor sobre isso Ela é minha responsabilidade Não quero que ela sofra Por isso que eu lhe pedi mandrágora Ela é analgésica Mas por hora Você poderia ir deter os bandidos na fazenda? Acho que não consigo enfrentar todo sozinho Vou libertar sua avó Vamos encontrar Praxiteia Obrigado Alexios Você disse que a fazenda fica a oeste Nos vemos lá Então ganhamos aí umas Armaduras Vamos dar uma olhadinha no que a gente ganhou Com certeza já vou trocar 72 para 111 E é mais bonita ainda por cima Então tá aí Aqui no torso Eu tô usando uma 11 85 Eu tenho uma 11 87 Tem 84 92 E 84 92 é a melhor Mas Essa aqui Tem 30% De intoxicação E essa aqui tem 6% de dano de guerreiro Vamos ver essa daqui Tá aí Acho que vou ficar com essa É mais armadura Perna Já tem Opa Olha essa aqui 59 de armadura E é que eu tô usando 40 A outra 56 Claro que é de 59 No braço também Já dá pra melhorar Que eu tô usando é 46 Tem uma 49 Tá aí E o Elmo O meu Elmo é 80 Ainda continua ganhando Ninguém barra isso aqui Então esse é o novo Alexios Vambora hein Cadê essa missão Mudou de novo então Tá aqui Cadê a fazenda aí Eu tô aqui Fazenda é bem aqui Não é longe Vamos chamar aqui O Phobos Nosso Unipegasus negro Vamos Phobos Presente dos deuses Vambora Phobos Acho o caminho Serra Phobos Você muda de De padronagem Muda de skin Mas não muda A mania De atropelar as pessoas Olha aí Cara O Phobos é incrível Te deixa ele no controle Olha o que ele faz Com as pessoas Olha aí Os olhos Olhos roxos dele Então tá aí Icarus Encontre pra mim A Mocreia Tá aí Tá aí Vambora Vambora Galera Eu vou trocar Depois Vou ficar só Esse episódio Muito artificial Para o meu gosto Não precisava Ser assim Vamos Vamos Chegou Agora vai ter Confronto Vai ter Pancadaria Tô gostando Vamos ver Se Aquila A Akita Não morre Caramba Já foi Metade Da vida Dela Ó o gordão Eita Levei uma pancada Pesada Agora Matar logo ele Foi Ah não acredito Matou Matou Nem deu Pra ver Ela em ação Desgraçado Pronto Caramba Mas também Mandou muito mal O lobo Já chegou Apanhando Já foi Metade Da vida Com um golpe Não me Acompanhou Na luta Vamos Saquear Aqui Umas Armas Vamos Aqui ó Ela Ela Tá achando Que a gente Vai Salvar Ela Mas na verdade Ela vai morrer Vai Vamos 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 Sobe Aqui No meu cavalo Eu vou te levar Para um lugar seguro Vamos Você não quer subir Aqui não? Sobe Aqui ó No meu Unipégaso negro Vamos Vamos Eu vou te levar Para um lugar Super seguro Vem Vem comigo É aqui então Que vai acontecer Vamos falar com ela Obrigada por ter me salvado Criança Não me agradeça Voz de Apolo Ou será que suas palavras Eram de outra pessoa Então você conheceu meu neto Tem razão Eu menti Para todos Sinto muito Os deuses já deveriam Ter me matado A essa altura Em vez disso Me fizeram viver Com meu remorso Por que você fazia Profecias falsas? É Não deu nem Ela falou com você? Foi ela A oráculo Que causou a ruína Da sua família? Sinto muito Pelo que fiz Eu aceito Minha punição Mas por favor Não deixe meu neto Me matar Licalm É um bom homem Um curandeiro Isso acabaria com ele Não Ela é minha responsabilidade Devo ser eu A matá-la Bem Eu vou aceitar A vontade dele Ela precisa ser morta Por você Violência não resolve nada Não Ela precisa ser morta Por você Se você não acabar com isso Que que é isso Galera A gente conseguiu Um elmo sinistro E agora Eu estou no nível 13 O nível do Javali Caledonio Que tá logo ali 80 de armadura 82 de armadura Pena que não é tão bonito Esse meu aqui É muito mais bonito Mas é sinistro Mas é sinistro Vamos atribuir Atributos Caramba Não Então Então vamos ver Se eu consigo dar cabo Do javali Caledonio A gente já tá no caminho Assim mesmo Vamos lá Phobos Por aqui agora Deixa eu ver se eu tô com a melhor arma Também Essa arma que eu tô 221 221 204 250 Ela é 250 Mas ela não tem o alcance longo Da lança A lança facilita muito Pra enfrentar animal Mas eu vou com essa Vambora então Vou com a espada Que foi do meu padrasto Do homem que me criou Dessa vez vai Vamos dar cabo aí Do javali Caledonio Cadê ele? Cadê ele? Caramba Ele já veio com tudo Peguei a lateral dele Bonito aqui Vamos dançando Ó Dança Dança Vamos dançar Agora sim Tá dando bem mais dano Opa Levei uma Lá vem os amiguinhos dele Droga Nossa Nossa Pronto galera Opa Ele me acertou Opa Começou Chegou os amiguinhos dele Nossa Não Caraca Cara Essa segunda onda Deles É sinistra Que eles Vem com tudo Vamos lá De novo Dessa vez Eu vou tentar Galera Com a lança Esse golpe De longe É bom Tá aí Vamos lá Valendo Eles não farão Perguntas Melhor Interfora Que eles Estão A Blazer De que eles A Dele Esquivar Um Dele 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 Que eles Que eles Dele 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 lá vem eles, lá vem, lá vem, lá vem ah não, já chegou o mercenário matei um aqui foram lá opa, opa, opa esse mercenário ele vem para me ajudar ou ele vem para me matar e acaba ai, nossa opa, lá vem, lá vem, lá vem, droga, errei menos um ali opa, boa, está indo bem ele está tentando me matar o mercenário mata o mercenário agora, agora lá vem mais, lá vem mais droga no 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 Matei! Matei também! Olha aí o Javali como ele está ferrado! Vamos lá, vamos matar ele! Matei o Javali Caledonio! Vamos lá! Luta de um contra um! Agora eu vou trocar a arma, galera! Niso Zubardo! Obrigado por ter me ajudado! Tá aí, galera! Concluímos a missão aqui! Muito louco, muito louco a forma que foi concluída! Nossa, a gente já saqueou tudo! Inclusive veio a armadura aí do Nisuzu! O Bardo! Então tá aí o Javali Caledonio falecido! Olha aqui ele! Vamos tirar aqui um A! Tá aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fala aí! Marcado aí no lugar aí! O Javali Caledonio vencido! E é isso, galera! Galera, no próximo episódio eu vou entregar essa missão aí para aquela sacerdotisa aí do templo de Artemis, que é a deusa da caça. Foi ela que pediu aí essa missão para a gente. E nós vamos atrás daquela cultista para matar aí nossa primeira cultista fora do templo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Um grande abraço. Valeu. E aí